Pessoal, olha uma demonstração, eu vou falar para vocês desse farol, buzina, lanterna, medidor de velocidade, medidor de quilometragem. Então aqui pessoal, você tem uma variedade de informações desse produto. E além disso pessoal, buzina, né? Então ele dá as duas coisas. Aqui onde você vai mudar a frequência da buzina, você vai escolher o toque, escolheu, vem desse outro lado aqui, vai ficar só nele, beleza? Escolheu o outro, vai ficar só nele. Tem vários tipos de toque aqui pessoal, para você escolher, tá? Então vem com esse aqui, vem com essa abraçadeira, deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Essa abraçadeira também pessoal, ela é retirável, você pode estar deixando ela no guidom da sua bicicleta, tá? Ela é retirável. Aqui é onde sai o som da buzina, tá? Agora aqui você pode colocar ela aqui, ó. Pronto pessoal, prendi ela, deixei ela prendidazinha aqui, ó. Agora pessoal, vocês também podem, pronto, vocês podem usar assim, ó. Levar só ela, deixar isso aqui na sua bicicleta, tá? Quer colocar, só fez isso aqui, ó. Colocou aqui pessoal, trava, ó. Tá? Dei aí sempre esse talozinho. E aí você pode colocar aí na sua bicicleta, ou em qualquer canto que você queira, e usar aí perfeitamente, beleza? Olha aí. Essas primeiras informações, tá? Agora aqui pessoal, quantos toques ela tem, ó. O amarelo, tá, ó. Aí vem na cor, é, branco, ó, forte. Isso é um T6, esse LED. Olha como ele é forte. Você pode usar ele no farol baixo. Você pode usar ele assim, no estrovo. Olha esse dele aqui pessoal, tá tudo aqui, ó. Esse Ode, vai estar nas informações aí, abaixo desse vídeo vai estar o link do anúncio. Você vai saber para que serve. Esse DST também. Esse MXN, MSX, também vai estar nas informações. SVS, também vai estar nas informações. Abaixo desse vídeo vai estar o link desse anúncio. Você vai ter todas essas informações. Para encurtar o vídeo não tem como eu fazer tudo isso agora, tá? Então vou só colocar só alguns tipos de informações mais precisas, tá? Então é isso aqui pessoal. Você vai pegar aqui um farol, é, muito bacana. Já vem com cabinho USB, carrega em qualquer portinho USB, 5 volts, tá? Qualquer porto, do computador, notebook, celular, de 3.7 a 5 você pode estar carregando. Lembrando também pessoal, que ele é, as pessoas falam, ele é a prova d'água. Não pessoal, resistente. Pode levar chuva, sempre com isso aqui fechado, tá? Não pode mergulhar em água, nem tomar uma chuva desagerada, beleza? Então, isso aqui, ele é resistente à água, beleza? Bom pessoal, ele vem com isso aqui ó, com essa buzina, o farol, um cabinho USB. Esse aqui, essa peçazinha aqui que é para o velocímetro, vou já falar para vocês. Essa outra aqui e o cabinho USB. Bom, vamos ver como é que funciona aqui? Vamos lá ó. Agora vamos ver, esse aqui pessoal, é o sensor, tá? Você vai colocar no garfo da sua bicicleta. Vai prender com isso aqui, já vai vir. Vou deixar uma fotozinha aí de lado para você saber como é que funciona. Tem essa outra pessoa, essa aqui, que é o imã, onde ele vai rodando. Vamos lá, olha lá ó pessoal, olha aqui de lado ó. Você vai rodando, olha lá ó, ele vai mudando, tá vendo? Você vai passando, vai mudando. Velocidade, quilometragem, tempo percorrido, conforme você vai usando aqui, tá pessoal? Lembrando que todas as instruções estão no anúncio aí abaixo, beleza? Então, olha aí pessoal, para que serve isso aqui. Então, você vai parear ele, não assim, nem assim, tá pessoal? Conforme você vai colocar no garfo da sua bicicleta, você vai estar no raio da sua bicicleta. Então, ele vai ser pareado dessa forma, beleza? E aí, você vai ver ó, você vai ter a velocidade correta, quilometragem correta. Então, ele marca tudo isso aí. Quilometragem, velocidade e o percurso percorrido, tá? Então, ele tem várias formas de você usar esse produto aqui, beleza? Bom pessoal, é isso aí, tá? Ele vem aqui ó, só tirar aqui também ó, você vai receber isso aqui, esse cabinho, a buzina, esse aqui, tá bom? Só agora, vamos ver como é que zera. Você fez a quilometragem, andou o dia inteiro, ficou marcada velocidade, ficou marcada quilometragem, ficou marcada tudo. Como é que zera tudo isso para você continuar novamente? Fácil pessoal, vamos lá ó, então vamos aqui ó, primeiro vamos aqui ó, de horas que foi percorrida. Você vem aqui ó, fica apertado, você viu aqui já zerou. No momento que você está aqui ó, vamos lá ó, eu coloquei aqui ó, eu estou andando nessa bicicleta, ela está marcando velocidade. Ó, estou passando aqui, você vê que vai mudando lá, vai marcando velocidade, vai os quilômetros, a horas percorrida. Então, ele vai marcar tudo, tá ó. Agora, deixa eu mudar para cá ó. Está marcando aqui também ó, vamos lá ó, está vendo? Esse MST ó, tudo pessoal, ele vai dando tudo ó, vai marcando tudo. Você vai passando aqui ó, e ele vai ó, olha lá, marcando tudo. Tanto o tempo, ele vai marcando o tempo, ele vai marcando a velocidade, a quilometragem, vai deixando tudo registrado aí para você nesse painelzinho, beleza? Olha, parei ó, você vê que ele para corretamente. Se eu continuar aqui, ele vai continuar, beleza? Então, eu coloquei para lá o sensor, coloquei o sensor, ele já parou, pronto. Isso quer dizer pessoal, o tempo percorrido, velocidade, quilometragem, tudo você vai ver por esse painelzinho aí, beleza? Agora, você fez tudo isso e quer zerar ele, como é que você faz pessoal? Bom, fiz o meu percurso, eu quero zerar para mim fazer outro percurso. Como é que eu faço? Está vendo? Ficou registrado ó, percurso, velocidade, ficou registrado tudo. Como é que você faz pessoal, para zerar? Você vê nesse botão aqui ó, fica apertado ó. Pronto pessoal, zerou tudo ó. A única coisa que não zera, é o tempo. Esse old, ele marca o tempo que for usado esse produto na sua bicicleta, entendeu? Todo o tempo que você for usado ele na sua bicicleta, vai até marcar o tempo em minuto, em quilometragem, que você usou esse produto, beleza? Então, é muito bacana mesmo. Vocês viram, vocês viram que dá para zerar tudo, começar do zero novamente, marcador de bateria, já vem com cabinho USB. E é isso aí. Lembrando pessoal, aqui abaixo desse vídeo, está o link desse anúncio, abaixo do link desse anúncio, está o link da nossa loja, onde você vai encontrar esse e mais produtos diferenciados de eletrônicos. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.